Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress e mais e mais oficiais de Beyblade Burst Surge estão chegando e agora a gente tá sabendo como é de fato o conjunto da arena motorizada que a gente viu tanto em Beyblade Burst Sparkling pois bem, agora a gente tem a arte oficial da caixa, nós temos aqui nada mais nada menos que o kit de batalha alto impacto esse é o nome em português da arena motorizada da Hasbro e que bom que a gente tá conseguindo finalmente um conjunto de arena motorizada com uma parte só, que tudo que a gente até agora é o Mugen Stadium com dois e o que tinha um era só de Beyblade Burst God que tinha o Dark Valkyrie, pois bem, agora ele tá aqui aparecendo e ele vai tá vindo com seus respectivos Base Limit Break temos aqui o Hyperion Flame Bringer e o Lucius End Bringer não sei onde é que tal o Vex Lucius, mas a gente já tá vendo aqui como que é o Lucius End Bringer explicando aqui direitinho com os termos em português, a gente vê o Waro com rotação motorizada essa é a arte da caixa e o nosso nome, que é kit de batalha alto impacto é o único que não menciona nenhum motor, porque a gente tem ataque motorizer em francês a gente tem kit de batalha, motor strike em espanhol e tudo mais o nosso nome não fala de motores, mas enfim, vamos dar uma olhada na parte de trás da caixa fala aqui mais uma vez da parte do área de rotação, a gente tem ali o Vortex e tudo mais e aqui a gente tem os combos do Bey de um lado a gente tem o Lucius End Bringer com disco vertical e a ponta Diff e do outro lado, nós temos o Hyperion Flame Bringer com disco de Forja 6 e a ponta Exceed, que aparentemente vai vir com o Divership os combos estão um pouco difíceis de ler, mas a gente vê 12 de defesa e 8 de peso pro Lucius End Bringer, enquanto a gente tem 9 de ataque no Hyperion quando a gente olha a ponta Diff aqui no outro lado da caixa, a gente já consegue ter um pouco mais de ideia como é que vai ser a ponta Diff SP tá um pouco difícil de dizer se a gente vai ter o pratinho girando ali embaixo já estamos confirmando aqui que não vai ser bom mas pelo menos é uma peça do Bey que já tá mais parecida com o que a gente viu na versão da Takara Tomy os discos de Forja antigamente, lá a gente só tinha o Kou, o Shou e o O que entravam nelas pois bem, a gente tá vindo aqui com o 6 e o vertical é uma pena que tão vindo desse jeito, não consigo entender se a gente vai ter ativação do Limit Break ou não mas pelo menos aqui a gente vai poder colocar todos os discos de Forja ou seja, se eu quiser pegar o Giga do nosso unboxing do Ciclone Ragnarok que a gente abriu hoje pois bem, eu poderia colocar aqui o Kou, o Shou e o O também poderiam ter sido feitos aqui é uma pena que eles não vêm se viessem que pelo menos que tivesse suporte a frame já sabemos então como é que vai ser essa arena como é que vai ser o nome dela em português e aguardamos só como é que ela vai ser lançada, o preço dela aqui no Brasil e como é que ela vai ser no Beyblade Burst Shep que já tá há muito tempo de se atualizar e já lhes digo outra vez, gente, lá não tem Vex Lucius lá não tem Triumph Dragon quando atualizar a gente vai conseguir ter um pouco mais de ideia desses bays e muitos mais, que a gente ainda não viu até agora sequer a caixa bora conferir então o nosso unboxing do Ciclone Ragnarok onde a gente, na maior sorte de todos, conseguiu tirar todos os bays galera, eu comprei as 6 caixas achando que ia vir tipo uns 4 Giverne uns 3 Infinite Deaths Sighter mas não, a gente conseguiu um de cada e não veio nenhum repetido então não deixe de conferir e venha ver Dynamite Battle finalmente aqui na coleção aqui do canal e fique com os comentários hoje no nosso último vídeo viu, esse unboxing foi maravilhoso e foi muito bom ver todos vocês lá até a próxima e muito obrigado Tchau 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 Tchau